Salve, salve galerinha! Beleza com vocês? Tudo bom, né? O que é que tá? Em nome do seu Jesus. Boa tarde, boa noite, bom dia pra todos vocês aí do planeta Terra. Deus abençoe a cada um de vocês no nome do seu Jesus. Vamos aí assistir o vídeo aí, aqui no bairro de Petrolina, passando a grande cidade de Petrolina, atravessando a ponte que dá excesso a Juazeiro da Bahia, tudo isso e muito mais. Nós mostramos pra vocês o trânsito aqui da cidade de Petrolina, os cargueiros que vão passando, o povo tirando capim aí pro gado. Vocês vão vendo aí, vai vendo! Nós aí comentamos. O que na minha volta só escapa quem voa. Quem voa, quem voa, né? É tudo uma coisa só. Quem voa, quem voa. Muitas casas ali fazendo, casas de conjunto, habitacional, a superça desafio, vai vendo aí pela frente. posto ca... cheado. posto ca... cheado. É, já baixei aí. Trabalho com o carro do tanque, só tem que andar baixecendo. Mantenha a distância. Fira de Santana, Bahia. Agora o trânsito daqui é fluxo de carro aqui dentro de Petrolina, viu? Já quero mandar um forte abraço para meu amigo inscrito no canal Marconi. Daí do N7, toda a galera do N7 aí da Vila Nova. Forte abraço aí, Marconi. Marconi. Tchau. Tchau, tchau. . 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 Curso Azar Branca aí galera, aí na nossa retaguarda aí, dirijo que você vai com aeroporto de petrolina, casa nova E aí, o carro está em boa aí na frente O cara fica na frente, acaba do busão, né, todo errado, os avexadinhos, né. Muitos caminhões aí parados no posto, baluzão ali pra pegar frete, sozinho. Tem que dar preferência ao Pedreste, 40 km fora aqui na grande cidade de Petrolinas. Pedreste, 40 km fora aqui na grande cidade de Petrolinas. Pedreste, 40 km fora aqui na grande cidade de Petrolinas. E aí, galera, o Mix, Mateus, supermercado. E aí, gente. E aí, gente. Aqui de Petrolinas, Mix, Mateus, supermercado. Há pouco tempo de inaugurado, mas agora é uma semana, umas duas semanas. Estava do Recife, Teresina. Olha o cenouro. Olha que bonitinho ali atrapalhando a vida aqui do caminhão. E aí, gente. Tá pra ver já que vem, né, na principal. Aqui é o trânsito do Erros. Tchau, tchau. 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 Eu já fã! Tchau, tchau. Hoje 15 de 3 de 2022 galera, são completamente 17 horas e 51 minutos, aqui no grande estado de Pernambuco. Mostrando aqui a grande cidade de Petrolina galera. Mostrando o movimento aqui, trânsito de Petrolina. Escreva a mola também. E a beleza de Petrolina. Quero deixar um forte abraço aí pra toda a galera aí, Petrolinense aqui desse grande estado no Pernambuco. Vamos aí galera, vamos dar o seu like aí, o seu joinha. Vamos botar o canal pra bombar aí. Olha o barriga de açaí galera, olha o nosso lado aqui, olha. Olha aí, becão. A chuva vem pela aí pela frente, viu galera. Caminhão pra vender ali, aí mercelinha. Os grandes prédios aí, adifícios. Bonitão aí, na beira do Rio São Francisco. Na orla aqui do velho X. Vamos passar na ponte agora que liga Juazeiro Petrolina. Tá, 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 tá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Olha o bichão ali, os canes ali, qualificados, farol em cima. É galera, então valeu, forte abraço para todos aí que vão assistir o vídeo né, Deus que abençoe.